Oi gente, não liga pro barulho de trás, tá? Hoje vamos reagir a Miraculous Ladybug versão anime, tá? Então vamos lá. Tô gripada. Vai. Tchau. 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 Então gente, eu só vou parar por aqui e amanhã não vai ter vídeo, mas se vocês quiserem ver esse vídeo é só vocês fazerem assim, vocês pesquisem Ladybug TV. Peraí. Ó, vocês pesquisam. Aqui ó. Lê. Peraí. Bug. PV. Aí gente, vai aparecer este vídeo. Clica nesse vídeo, não nesse, tá? Tá? Então tchau.